Mais de 100 dólares de lucro, utilizando o aplicativo de mineração. Vem comigo que eu vou te apresentar nos mínimos detalhes, pessoal. Todo o passo a passo de como utilizar esse aplicativo, o seu celular, minerar o SDT e faturar todos os dias. Vou te apresentar também provas de pagamento. Foram mais de 100 dólares de lucro. Aplicativo com a rentabilidade de até 547% de o SDT. Vou te apresentar os passos corretos para você copiar a minha estratégia de faturar também. Então, observe muito bem que a gente tem um saldo de 103 dólares. Se a gente entrar aqui, por exemplo, 103 dólares, pessoal, você vai perceber muito bem que se trata de 525 reais, que a gente faturou em pouco tempo, utilizando mais um aplicativo sensacional de mineração de USDT automática. Vamos voltar aqui na tela. Vou clicar aqui agora em piscina e vou clicar aqui também, pessoal, em WSDT, para que você possa perceber a gente fazer o swap. E aí, pessoal, observe muito bem que a gente vai trocar aqui WSDT para, de fato, o SDT dólares, tá? Com mais de 500 reais de lucro, cara. Sensacional. Esse aplicativo está pagando em uma verdadeira renda passiva a todos os seus usuários, beleza? Vamos fazer aqui o swap, pessoal. Vou clicar aqui e vou definir 101.59, tá? A gente vai utilizar aqui a rede BSC da Binance Smart Chain. E eu vou clicar em swap, pessoal. Vou pagar uma pequena taxinha de gás aqui. Vou confirmar o pagamento. Vou digitar a minha senha. Feito isso, ele está fazendo a aplicação aqui da conversão automática. E a gente vai transformar todo o nosso saldo, né? De WSDT para, de fato, o SDT dólares. Foi feito com sucesso. Agora a gente já tem aqui, ó, essa quantia disponível para a gente fazer o saque na hora que a gente bem entender. Observe bem essa super dica exclusiva, tá, pessoal? O link vai estar aí disponível no primeiro comentário para que você possa acessar gratuitamente e conhecer o aplicativo. Feito isso, seguir aqui algumas estratégias, né? Que a gente vai disponibilizar para você com riqueza de detalhes e faturar também, tá? Então o nosso objetivo é te passar a estratégia que funciona na prática para você ganhar de fato, tá? Vamos clicar em bens, ó. Você vai perceber que agora a gente já tem, né, pessoal, o nosso saldo. E agora, se eu clicar aqui em piscina, você vai perceber, pessoal, que se trata de um evento por tempo limitado, tá? Então você vai clicar nesse banner, ó. E aí, pessoal, você vai participar de uma aplicação automática rendendo até 547% de mineração aí no aplicativo, tá? Vamos fechar esse banner, ó. Veja que tem alguns eventos que já foi finalizado, mas você pode entrar aqui, ó, nesse último aqui, ó, de USDT, tá? Feito isso, ó, observe que a gente tem mais saldo para recolher. Isso mesmo, pessoal, se eu clicar aqui, por exemplo, em receber recompensas, eu vou resgatar o saldo que está minerando em tempo real para mim. Como você pode observar aqui, ó, WSDT, esse valor aqui, pessoal, que está mudando aí na tela. Vamos clicar aqui em receber. Vamos confirmar o pagamento. Vou digitar a minha senha mais uma vez. Feito isso, pessoal, a gente vai estar recebendo a comissão aqui em tempo real para que você possa perceber aí, ó. É um aplicativo sensacional que continua pagando mineração automática e a gente acaba de recolher mais comissões, ó. Veja que ele zerou aqui e vai começar, né, a contagem da mineração novamente, tá, pessoal? Então, é bem simples a usabilidade do aplicativo. Você consegue manusear aí muito bem e faturar dólares aí no piloto automático sem sombra de dúvidas, tá, pessoal? Beleza? Para você fazer a aplicação é muito simples. Você precisa clicar no link, fazer o seu registro, né, completo do aplicativo. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Você vai acessar, baixar o aplicativo direto da Google Play, pessoal, realizar o seu cadastro, né? E você vai fazer um pequeno investimento, tá? Esse aplicativo você tem que investir. A gente entrou com 10 dólares e hoje a gente já tem mais de 100 dólares de lucro. Em pouco tempo de uso, a gente conseguiu essa rentabilidade aí em USDT, beleza? Vou clicar aqui em juros, ó. E vou te ensinar a forma correta de você fazer aqui a aplicação. Por exemplo, corrente, pessoal, você ganha uma aplicação de 474%, né? E pode fazer a retirada a qualquer momento, ou seja, o seu saldo investido não fica preso por nenhum tipo de tempo. Se você mudar para a opção do meio, você vai ver que ele vai ficar aqui aplicado por 10 dias, rendendo a 511%. Então, você, de fato, não pode retirar por um período de 10 dias. E na terceira opção, você ganha 547% de mineração em USDT por 30 dias de aplicação, tá, pessoal? Então, é importante que você saiba que esse aplicativo existe três formas de você ganhar aqui rentabilidade, tá? Vou clicar aqui, ó, e vou definir aqui, pessoal, uma quantidade mais baixa, porque eu quero apresentar para você provas de pagamento num próximo vídeo que a gente vai fazer nesse aplicativo, aonde eu vou estar realizando saque diretamente para a nossa conta da Binance, tá? E te ensinar também os passos corretos para que você possa aprender e faturar também, beleza? Vamos investir aqui mais 10 dólares, pessoal, totalizando aí 20 USDT em mineração, ó. Vou colocar aqui a qualquer momento eu posso fazer a retirada e vou confirmar, tá? Vou pagar mais uma taxinha, uma observação importante, pessoal, que você precisa depositar também, além dos seus 10 dólares de USDT, você precisa colocar pelo menos 2 dólares de BNB. Existem algumas taxinhas de gás aqui, ó, de menos de um centavo, tá, que ele cobra. Mas você precisa ter esse saldo em BNB para que você possa fazer a aplicação, tá? Então, essa é a forma correta de você trabalhar com esse aplicativo sensacional. Vamos clicar aqui em confirmar aqui o pagamento. Vou digitar minha senha mais uma vez. Feito isso, vamos confirmar aqui, pessoal. E a gente aplicou mais 10 dólares, né? Visando aí uma lucratividade ainda maior. Que agora a gente já tem aqui, ó, 20 USDT na opção de baixo aqui de Tether, ó, aplicado minerando para a gente no automático. Essas são as informações principais que você deve ficar atento, seguir aí o passo a passo do vídeo para que você possa ganhar utilizando esse aplicativo. Vamos voltar mais uma vez, pessoal. Aqui observe que já foi feito alguns eventos, foi finalizado. Todos pagaram aí com sucesso. Então é importante que a gente destaque essa informação para você. Vamos voltar aqui em Bens, ó. E você vai perceber agora, pessoal, que a gente tem um lucro aí, ó. Vamos atualizar aqui a página. Você vai perceber que agora a gente tem um saldo para resgate de 93 dólares. É o que a gente fez a aplicação, ó. Transferimos em USDT e agora a gente investiu mais 10 dólares, totalizando aí 20 dólares minerando para a gente, né? Com 93 de saldo, beleza? Essas são as informações simples e fáceis para você aplicar na prática. Agora eu vou te mostrar como que faz o cadastro, tá? Clicando no primeiro link aí da descrição e também no primeiro comentário. Aqui são as informações, né, do site, como funciona, ó. E você, de fato, pessoal, vai poder baixar diretamente no seu celular. Tem todas as informações importantes, ó. Você vai clicar aqui direto na Google Play, pessoal. Lembrando que você ganha o super bônus acessando pelo link da descrição. Você é redirecionado a Google Play e você pode baixar o aplicativo oficial direto da loja da Google Play, beleza? Grande abraço para você. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificação. É importante para você ser lembrado de novos vídeos que a gente vai lançando aqui no canal. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho